Optar pela bicicleta não quer dizer que vamos esquecer todos os outros meios de transporte. Eu posso continuar a ter o meu carro, a usar os transportes públicos e articulá-los com a bicicleta. De acordo com as minhas necessidades, depois eu farei mais uso de uma coisa ou da outra. No entanto, a bicicleta pode ser um excelente complemento, por exemplo, para o automóvel, as pessoas quando ouvem falar, eu digo, ah, tens de começar a experimentar andar de bicicleta, as pessoas dizem, ah, mas eu não consigo viver, deixar de usar o carro, eu preciso do carro. Tudo bem, mas há pequenos trajetos às vezes que podemos fazer, que podemos fazer de bicicleta. E aí é a diferença, podemos começar a experimentar, fazer, ir à merceria primeiro, ir ao café, aquelas pequenas deslocações, depois se calhar posso, eu que moro nos arredores de Lisboa e preciso de ir trabalhar para o centro de Lisboa, se calhar posso fazer parte do trajeto com o automóvel e depois transportar a minha bicicleta no automóvel ou ter a bicicleta noutro sítio e fazer o fim do percurso onde há mais trânsito, onde tenho dificuldade em estacionar, onde não convém estar a levar o automóvel para o centro de Lisboa, onde já temos excesso de automóveis e fazer esse percurso com a bicicleta. Podem acontecer também situações diferentes, por exemplo, eu moro longe da estação de comboio e normalmente ia de automóvel até à estação de comboio e depois apanhava o comboio para a cidade. Se calhar eu posso ir de bicicleta até à estação de comboio, deixar a bicicleta na estação, num estacionamento que tenha condições para isso, ou então, por exemplo, na cidade de Lisboa é permitido levar a bicicleta dentro do comboio. Noutros transportes, se calhar, já terá que ser necessário uma bicicleta dobrável para poder, por exemplo, ir dentro do autocarro sem perturbar as outras pessoas, embora já, já, que a Rio já tenha uma ou outra carreira que permite o transporte de bicicletas normais, mas não é algo que esteja completamente implementado. Portanto, aí teremos que recorrer sempre a bicicletas dobráveis, que também são muito versáteis, não só para os transportes públicos, como para quem tenha um automóvel e não queira andar sempre com a bicicleta em cima do carro, ou não tenha capacidade, o carro não tenha possibilidade de pôr uma bicicleta grande na mala, ou algo assim. Então, uma bicicleta dobrável, nesse aspecto, pode ser muito versátil. Pensar que a bicicleta é a panaceia para os problemas da mobilidade da cidade é um grande erro. No entanto, se desenharmos cidades humanas, isto estou a roubar um pouco esta ideia a um professor inglês, John Whitelag, que na Velocity de 2010, em Copenhaga, ele fez esta declaração. Se desenharmos cidades humanizadas a pensar para as pessoas, a pensar para os idosos, para as crianças, essa cidade será, de certeza, uma cidade com boas capacidades para receber a bicicleta. Portanto, não há aqui a necessidade, às vezes, de estarmos a exigir muitas coisas para as bicicletas, pedir só coisas para as bicicletas e esquecermos o resto. Não, se desenharmos as cidades para as pessoas, a bicicleta terá, certamente, um papel fundamental. No entanto, não é a única solução. Os transportes públicos, utilização pontual do automóvel, uma utilização consciente, não a utilização abusiva que nós vemos hoje em dia na nossa sociedade, principalmente aqui na Europa, já temos muitas cidades que evoluíram, já estão nesta mobilidade 2.0, em que o automóvel é uma parte, mas uma parte muito mais reduzida da mobilidade das cidades. Aqui em Portugal, não, nós passámos os últimos 30 anos a investir no automóvel, a investir no automóvel e a esquecer um pouco os outros modos. Houve também um grande investimento nos transportes coletivos, os transportes coletivos tornaram-se muito melhores do que eram, no entanto, as pessoas ainda têm um pouco a ideia que, lá está, tal como têm uma ideia que a bicicleta é só para quem não pode andar sequer de transportes públicos, têm ideia de quem anda de transportes públicos é porque não pode andar de automóvel. Isto é errado. Eu acho é que as pessoas, temos que começar a pensar que só anda de automóvel que ainda não tem condições para andar de outra maneira. Portanto, vamos tentar criar cidades onde as pessoas possam não andar de automóvel. Eu comecei a andar de bicicleta em Lisboa como meio de transporte em 1991. Na altura tinha entrado para a faculdade, deslocava-me, fazia o percurso entre Algez e o Chiado de bicicleta. Nessa altura, sim, era muito perigoso andar de bicicleta. Não havia o mínimo respeito, as pessoas todos os dias buzinavam-me, apertavam-me, insultavam-me, era verdadeiramente um desporto radical andar de bicicleta em cidade. Com o passar dos anos, a postura dos automobilistas foi mudando. Acho que houve uma grande mudança no final dos anos 90 para 2000. A partir de 2000 até aos dias de hoje foi quando se mudaram as maiores ecuções. Hoje em dia, Lisboa não é uma cidade perfeita para andar de bicicleta, mas é bastante mais seguro. A postura dos automobilistas é, em geral, muito respeitadora dos ciclistas. Há, no entanto, muito ainda a ser feito. Há muitas vias que estão manifestamente mal desenhadas, estão desenhadas como se fossem autênticas vias rápidas em zonas centrais da cidade que deveriam ser dedicadas às pessoas e não aos automóveis. E quando nós temos autênticas vias rápidas em zonas que deveriam ser residenciais, deveriam ser mais de convívio social, etc., aí temos graves problemas. As pessoas, por muito respeitadoras que sejam, vão estar a conduzir à velocidade que a via lhes oferece segurança. Portanto, uma pessoa vai numa via que está desenhada para velocidades de 80 km hora, se perguntarmos a essa pessoa se a pessoa ia em excesso de velocidade, ela até acha que, não, eu se calhar ia à 50 km hora. No entanto, efetivamente, a pessoa ia à 80 km hora. Se temos uma via muito larga, com faixas de rodagem que parecem uma autostrada, as pessoas acham sempre que vão devagar, mesmo que se forem em excesso de velocidade. É preciso redesenhar a malha urbana para refletir os limites de velocidade. Se nós temos limites baixos, as ruas têm que ser desenhadas para mostrar que são esses os limites que se devem circular. E é aí que nós sentimos mais desprotegidos quando vamos de bicicleta. No entanto, em ruas, em zonas residenciais, isso, há que promover as zonas 30, saíram agora novas recomendações europeias para que as zonas 30 sejam estendidas a todas as áreas residenciais. Há que acalmar a velocidade na cidade. Ciclovias, sim, em algumas situações fazem sentido. Lá está, em vias onde a convivência entre o automóvel e a bicicleta seja impossível, aí sim poderemos ter ciclovias. Vamos apostar nessas, vamos deixar ruas que o tráfego já está calmo. Isso, aí não, vamos acalmar, se calhar, o tráfego ainda mais. Mas vamos tentar integrar as coisas, porque a convivência é possível. Há que também mudar a nível legislativo, mudar o código da estrada. É um código de estrada obsoleto que remete a bicicleta para uma posição no fim da fila, portanto é sempre preterida em relação aos outros meios de transporte. A Federação Portuguesa de Cicloturismo e Utilizadores de Bicicleta, com a qual eu colaboro, tem feito um grande esforço para tentar fazer esta mudança. Temos uma petição a decorrer, que vai ser agora apresentada ao novo governo, a pedir não só mais segurança para os ciclistas, mas também para os peões. Porque se nós conseguirmos ter um código da estrada mais moderno, mais protetor dos peões e ciclistas, vamos ter de certeza melhores condições para podermos andar de bicicleta e também para podermos andar a pé. Houve muitas zonas da cidade que foram completamente esquecidas, que são feitas para andar a pé. Nós temos autênticas barreiras à mobilidade terríveis dentro da nossa cidade, que precisam de ser modificadas. Muita coisa foi feita, é preciso fazer muito mais. A nível do código da estrada, dar mais prioridades aos ciclistas e peões, talvez não sermos ambiciosos e pedirmos o princípio da inversão do ônus da culpa. Algo que já está previsto a nível da Europa, a nível da responsabilidade civil nos seguros, ainda não foi transposto para a nossa legislação. Somos dos poucos países, nós, creio que Inglaterra e mais 3 ou 4 no resto da Europa, que ainda não têm este princípio. A chamada Street Playability iria fazer muita diferença. Na Holanda, um automobilista sabe que se chocar contra um ciclista, provavelmente a culpa será a partir da sua. Portanto, tem uma postura muito mais defensiva para com o ciclista e para com o peão, para com uns elementos mais frágeis. Portanto, temos que ter uma legislação que proteja os mais frágeis, em vez de dar mais direitos aos mais fortes. Para andarmos de bicicleta na cidade, acima de tudo temos que ser assertivos, ter uma condição segura, estarmos bastante atentos, marcarmos bem a nossa posição na estrada. O código da estrada atualmente diz que devemos estar o mais à direita possível. O mais à direita possível é o mais à direita que eu consiga manter a minha segurança. E a minha segurança não é, de certeza, mantida se eu tiver 5 cm do lanceiro. Eu devo manter uma distância, pelo menos de 1 metro, mais coisa, menos coisa, ou às vezes mais. De acordo com a situação, devemos avaliar a via e manter uma posição assertiva. Para quê? Para que evite que os carros nos ultrapassem a uma distância muito próxima. Se nós dermos espaço para que os carros nos ultrapassem num espaço muito estreito, na sua própria faixa, eles vão fazer isso e vão-nos fazer razia. E essa razia pode, às vezes, resultar num pequeno toque que nos deita ao chão, com consequências muito graves. Portanto, se mantivermos a nossa, marcarmos bem a nossa posição na estrada, estamos, às vezes, mais seguros do que aquela coisa de nos encrustarmos. Só para fazer o jeitinho, temos que terem atenção a isso. Temos que ter atenção também nos cruzamentos, porque, lá está, a legislação não nos protege. Não temos prioridade, em geral, nos cruzamentos. Temos que ter muita atenção. Fora isso, experimentar andar de bicicleta com estas recomendações convém ter já alguma destreza no uso da bicicleta. Isso aí, se calhar, experimentamos em zonas sem tráfego, ganharmos à vontade com a nossa bicicleta e, então, sinto, só quando temos alguma, já alguma vontade, uma vontade mais consolidada, então, entrarmos no trânsito. Mas não é preciso ser nenhum herói para fazer. Qualquer pessoa o pode fazer. O que é 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 Obrigado.